Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos ver agora no nosso tema as revelações para a sua semana no amor. Revelações para a sua semana no amor. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida amorosa essa semana. Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Pai Ogum, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Pai Oxóssi. Opção 3, Pai Omolu, para quem nunca teve relação com essa pessoa. Mentaliza, traz essa energia para cá, pensa na pessoa que você quer. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Quem quiser participar da sexta de oração, da corrente de reza de oração, deixa o seu nome no comentário. Obrigado para todo mundo que está compartilhando o canal, todo mundo que tem se inscrito, todo mundo que tem ativado o sininho. Gratidão total a todos vocês que têm colaborado com o canal. Muito gratificante, pessoal. Muita gente participando. Vou mandar alô para Cleusa Santos, Benedita Nóbrega, Andréia Dias, Marcílio Marques, Lori Bermachia, Marinette Nascimento, França Ferreira, Celeste Santo, Renata Morita, Ana Paula Oliveira e Maria Pereira e Joaquim da Silva. Todo mundo participando do canal. Quero mandar alô para o pessoal de Portugal, pessoal de Santos, pessoal de Santo André, pessoal de Campinas Grande, pessoal de Uberaba, Pernambuco, Minas Gerais. Todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Daqui a pouco tem mais alô, pessoal. Vamos lá. Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Pai Ogum. Para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa. Opção 3, Pai Osho, opção 4, Pai Omulu. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Para quem escolheu a opção número 1, Pai Xangô. Vamos lá na opção número 1 do Pai Xangô, pessoal. Vamos ver as revelações para a sua vida amorosa. O que vai acontecer na sua vida amorosa essa semana, tá bom? Mentaliza aí. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão para todo mundo que está aqui, gente. Muito obrigado aí. Quem gosta do canal, deixa o coraçãozinhos aí. Tem umas tralhas aí que estão vindo aí. Eu estou excluindo todo mundo. Falou a besteira no comentário, eu tiro. Você acredita, pessoal? Chegou uma pessoa... Olha, não estou gostando da cor da luz que está aparecendo. Eu mentalizei. Eu falei, ah, não, não vou xingar, não. Ah, vai para a merda. Com todo respeito, gente. Pelo amor de Deus. Pago uma consulta. Mas isso é gente que não tem o que fazer, entendeu? Pessoal, eu sou muito franco, tá, pessoal? Eu chego e falo mesmo, entendeu? As pessoas acham que você tem uma espiritualidade, que você não pode... Você tem que ser zento. Não, é assim que a banda toca, não. Sou filho de Yansã. Mexe com quem está quieto. Não tem o que fazer? Compre um gato que tem sete vidas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver as revelações para a sua semana. Olha, pessoal, diferente dos outros canais, eu falo o seguinte para vocês, ó. Pisou no teu calo, está te apurreando, joga para o universo e toma sua atitude também. Esse negócio de, ah, não, fica calmo que a pessoa paga lá na frente. Não é bem assim que a banda toca, não, pessoal. Se defenda, entendeu? Vou fazer que nem um amigo, Ilha Geração. Macumba no rabo da pessoa, que rapidinho ela acha o caminho dela. Não vai dar nesse negócio de, ah, na hora certa a pessoa paga, que não é bem assim também, não, tá? Paga, mas demora. E você pode, sim, acelerar isso aí também. Não se pode desejar mal para ninguém, mas também não fique pagando de bonzinho, não, porque está cheio de pessoas aí, ó, que adoram se aproveitar dos outros. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção 1, o que vem na sua semana essa semana? Quais são as revelações para a sua área amorosa essa semana? Eu vejo uma pessoa aqui que gosta de você, uma pessoa autoritária, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela vai, sim, tomar algum tipo de atitude em relação a você. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa aqui essa semana vai tomar algum tipo de atitude. A pessoa pensa em você ainda, tá? É uma pessoa que não consegue te esquecer. Eu vejo as coisas mudando aqui, tá? Essa pessoa voltando para a sua vida de uma certa forma. Eu vejo uma mudança significativa aqui. Essa pessoa não consegue te esquecer até porque ela está ligada a você pelo destino, tá, gente? Você e essa pessoa tem uma ligação muito forte. Eu vejo sorte. Eu vejo aqui um relacionamento carne. Por mais que você possa estar separado dessa pessoa, eu vejo aqui essa pessoa retornando na sua vida, tá? Para muitos aqui, essa pessoa vai voltar para os seus caminhos ainda, ok? Quero também te dizer o seguinte, gente. Essa pessoa aqui, ela está no momento de transição. Onde ela está passando por uma evolução, tá, gente? Por isso que a ficha está caindo para essa pessoa. Por isso que ela está começando a ver que fez besteira em relação a você, tá? Se a pessoa era para estar do seu lado, tá? Se a pessoa era para estar do seu lado, vocês eram para estar juntos, de uma certa forma. Vejo aqui que existe desejo, existe paixão. Essa pessoa gostaria muito de ter um reinício com você. A pessoa tem um sentimento por você, tá? A pessoa gosta de você. E vejo aqui também essa pessoa, ela querendo... Ela com muito tesão, né? Ela querendo colocar em prática o que ela vem pensando em relação a você. Essa pessoa aqui, de uma certa forma, ela vem te desejando muito, vem querendo muito estar na sua vida novamente, tá? Tem muito desejo aqui. É uma pessoa que... Ela... Ela, de uma certa forma, ela tem um orgulho muito grande. Ela acha que é o seu dono ou sua dona, né? E o que ela sente por você vem crescendo. Ela até achou que fosse conseguir levar a vida sem você, mas não está conseguindo. Ou seja, você está fazendo falta para essa pessoa sim, tá? E essa pessoa sabe disso, e isso aí realmente é uma coisa que faz ela... Tira. Tira a base dela. Tira o... Tira a... Amarra dela, né, pessoal? Porque é uma pessoa que até então, ela achava que ela que dava as cartas, ela que dominava a situação. E não é bem assim. Você tem seu valor, e quando ela se afastou de você, aí que ela pôde ver realmente que você é uma pessoa que mexe com ela. Por isso que agora ela vai tentar uma reestrutura nessa relação. Quem está separado vai ter uma volta, tá, gente? Aqui é inevitável falar. Você que está separado dessa pessoa vai ter uma volta, vai ter algum tipo de aproximação referente a essa pessoa aí, tá? Pode esperar que eu não erro. Quem acompanha o canal sabe aí, ó. Dificilmente eu erro uma coisa dessa. Essa pessoa aí vai retornar pra sua vida. Eu vejo aqui que essa pessoa, uma pessoa que ela realmente está longe de você, mas tem sentimentos. E eu vejo ela agindo com rapidez, tá? Pra poder trazer uma transformação nessa situação. Essa pessoa não está bem no caminho que resolveu seguir, tá? Sente a sua falta. É uma pessoa que precisa muito da sua presença na vida dela porque você traz um equilíbrio. Depois que vocês tiveram esse término, essa pessoa nunca mais conseguiu ser a mesma. Nunca mais ela conseguiu seguir a vida dela da forma que ela seguia. Quando estava com você. Por quê? Porque você trazia um equilíbrio pra ela, você trazia pra ela a realidade. Você fazia essa pessoa ser um ser humano melhor. Você tinha uma participação na vida dela onde vocês dividiam as coisas de uma certa forma onde ela conseguia evoluir. Você não tinha problema nenhum em ajudar essa pessoa. E essa pessoa, depois que te largou, tentou ficar com alguém ou está ficando com alguém que não é nem a metade. Não faz nem a metade que você fazia. e as brigas estão perturbando essa pessoa e por isso essa semana eu vejo essa pessoa aí de uma certa forma se reaproximando de você, tá bom? A pessoa sabe que realmente você tem seus valores e ela não vai achar pessoas com o seu valor assim. Então essa semana você pode esperar pra maioria das energias algum tipo de reaproximação dessa pessoa, algum tipo de passo dessa pessoa do seu passado aí que você trouxe pra mesa de junho, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Tem gente que fala que eu falo WhatsApp muito rápido. Olha pra mesa. Só olha pra mesa que você vai saber o número. Tem gente que fala que liga e eu não atendo. Lógico que eu não atendo. Eu estou falando que é WhatsApp, é mensagem. Só você olhar. Então se você prestar atenção no vídeo, você vai ter a informação correta que vocês querem. Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal. Quero mandar o olá pra Flávia. Flávia Santos conseguiu o objetivo dela, né Flávia? Depois de tanto tempo, graças a Deus aí, conseguiu o objetivo aí. Parabéns, Flavinha. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem quiser reza as orações, deixe o nome aí no sexto de oração, pessoal. Pra você que está novo no canal aí, eu sou uma pessoa maravilhosa. Gosto de todo mundo. Ajudo todo mundo, pessoal. Só não fala besteira pra mim que eu fico virado no trancarrua mesmo, entendeu? E comigo não tem esse negócio de ficar de ah, iê, 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 não. Eu não gosto dessas coisas não, entendeu? Então chegou com humildade, é bem tratado. Chegou com marra, chegou com atitude. Vai pra outro canal lá. Vai ser enganado lá. Aqui eu não engano ninguém, não. Aqui eu mando na lata mesmo, entendeu? São 30 anos de mercado aí. O pessoal me conhece bem. Rio de Janeiro me conhece bem, tá? Não preciso disso aqui pra nada. Estou aqui pra fazer a minha missão em relação a vocês aí. Entendeu? Mas vamos que vamos, hein? Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal. Natália Moreira, Rogério Santos, Vânia Cristina, Vânia Ribeiro, Sara Colina, Vaiana, Vaiana? É Vaiana Marisa. Esse é o canal Ligma Dorente. De Lourdes também. Jandira Jardim e Rosemary Mendes. Todo mundo aqui, gente. Muitas pessoas que estão aqui vendo esse vídeo, pra você que é nova no canal, eu vou falar. Muita gente aqui já conseguiu os objetivos através desse canal. Por quê? Nesse canal eu ensino a pessoa a ser positivo. Eu ensino a pessoa a ter positividade. Por quê? Quando você vibra a positividade, seus caminhos ficam abertos e você consegue a solução dos seus problemas. Deixa no comentário aí pra você que já conseguiu o seu objetivo. Quando eu falei que volta, voltou, não voltou, bota no comentário aí. Deixa o seu nome pro sexto de orações aí, sexto de rezas, e vem pro canal Enigma do Oriente. Opção número 2, revelações pra sua semana no amor, pessoal. Você vai mentalizar a sua vida amorosa e vamos ver quais são as revelações que vem essa semana por amor pra você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Aqui não tem historinha, não tem blá blá blá. Aqui nós falamos na lata, tá bom? É um canal do senhor Tranca Rua das Almas, tá? Senhor Tranca Rua, Dona Maria Padilha, são os mentores do canal. Fora o meu cigano também, que é maravilhoso. Opção 2, Pai Ogum, pessoal. Vamos ver aí. Como vai ser a sua semana no amor? Qual vai ser a revelação? As cartas estão querendo pular aqui, pessoal. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal. Mentaliza aí, pessoal. Vamos ver aí. Quais são as revelações? Salve o meu Pai Ogum. Essa semana na sua área amorosa, pessoal. Mentaliza aí a sua área amorosa. lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá, gente? Não é para novo amor, não. Novo amor é o 3 e o 4. Aqui é para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Para você que escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Ogum, pessoal, qual é a revelação para essa semana no amor referente a essa pessoa? Eu vejo essa pessoa aqui, gente, querendo ter uma atitude de conversar com você. Querendo tomar iniciativa, tá? Porque a pessoa acredita que vai se dar bem se fizer isso, tá? A pessoa acredita que se ela tomar atitude e vir até você, ela vai ter mensagens positivas em relação a isso. É uma pessoa que é longe de você, o coração dela está apertado, vocês estão distanciados um do outro, tá? Essa pessoa tem muito medo de te perder de vez. Por quê? Porque essa pessoa, o maior desejo dela, na vida dela, é ter uma renovação com você. Ela está numa relação onde está tudo parado, nada dá certo, as coisas não estão acontecendo. Se ela não está numa relação para você, no seu caso, então ela está ficando com alguém, mas não dá nem a metade que você dá. É tipo assim, não está legal, tá? Ou seja, lá não está bom. Gostou de ouvir isso, né? Fala a verdade. E essa pessoa pretende sim, tá? Tomar uma atitude para superar os obstáculos e voltar para o seu caminho, pessoal. Aqui está muito claro que essa pessoa aqui deseja superar algum problema que vocês tiveram para tentar, sim, voltar para o seu caminho. Vejo ela se dedicando a isso, vejo ela trabalhando de uma forma tranquila para poder ter a possibilidade de conseguir você novamente na vida dela. É uma pessoa que vibra muito numa energia de arrependimento, uma energia de reconciliação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que não foi totalmente honesta com você, sabe que errou e agora ela quer se redimir e ela acredita que vai ter bons resultados com você. Vejo aqui através dessa carta cinco de paus que essa pessoa aqui é uma pessoa que vale a pena você lutar por ela, tá? É uma pessoa que parece que você sempre quis ela na sua vida também. Então, o mais legal aqui é que essa pessoa também hoje ela está sabendo qual é a sua importância, tá? Isso é bem benéfico para a gente, vamos ser honestos, né? Veja aqui que essa pessoa vai querer um sentido novo, está querendo um sentido novo na vida dela, vocês têm uma conexão muito forte de pensamentos, tá? Essa pessoa aqui quando pensa em você ela fica feliz e você também. Eu vejo aqui total possibilidade de vocês se envolverem também. Você e essa pessoa aqui, vocês estão ligados, tá gente? Aqui tem uma química muito grande, a pessoa está ouvindo a voz da intuição dela, por isso vai lutar para ter uma harmonia com você. Essa pessoa aqui, ela deseja se movimentar, te trazendo uma notícia, te trazendo uma mensagem onde possa ter uma estabilidade maior com você. Ou seja, para muitos aqui do montinho número 2, essa semana também, a pessoinha que teve passagem pela sua vida, está pensando muito em você e essa semana é totalmente favorável para que a energia de vocês possa se conectar novamente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pensa demais em você, tá? Pensa em se dedicar, pensa em trabalhar e hoje ela acredita mais nas possibilidades, ela acredita que hoje ela consiga voltar para a sua vida, entendeu? Ela acredita que você vai querer. Lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Quero mandar um alô para quem? Isabela Cristina, Maria Lucas, Claudinei Santos, oficina no grau, quero mandar um alô para Mariana, Neudilene, Lucilene Rocha, Maria Marta, Larissa Dias, Célia de Oliveira e Maria Lucas. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Quero mandar um alô pessoal de Portugal também, pessoal da Holanda, pessoal da Suíça, Suécia, Paraguai, Uruguai também. Muito obrigado a todos vocês, Chile também está aqui, o México, muito obrigado, pessoal. E mandar um alô para você, que está vendo esse vídeo agora, está participando, está compartilhando, está se inscrevendo no canal, gratidão total a vocês, tá bom? Cadê o pessoal de São Paulo aí? Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Niterói, Alcântara, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Maricai, Itaboraí, Opção 3, Pai Oxóssi, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, vamos ver as surpresas, o que vai acontecer essa semana no Amor para Você, quais são as revelações na área amorosa, tá, pessoal? Aí tem gente que fala, mas você não fala de dinheiro? Eu falo, pô, estou falando na área amorosa. Quando for área financeira, eu vou falar área financeira, estou falando de amor. Amor que dói, gente, é o amor que machuca, é o amor que traz a estabilidade. Quando o seu coração está bom, quando o seu coração está bom, tudo flui, já notou? Por quê? Porque você entra em equilíbrio. Vamos lá, pessoal, tanto que pode faltar dinheiro, a gente pode voltar tudo. Dinheiro faltou, você corre atrás, amor, quando falta amor, parece que você fica assim, sem solução, porque tem que ter a cabeça muito boa para não se deixar cair em depressão, essas coisas, né? E o amor, não tem médico para amor? Tem? Não tem, gente, é isso aí. Por isso que tem a gente aqui, para auxiliar. Opção 3, para o sócio, como vai ser essa semana no amor para você? Quais são as revelações? Olha, tem alguém aí que gosta de você já, tá, pessoal? Tem alguém aí que é repleto de paixão por você. Tem uma pessoa aí que já gosta de você, tem sentimentos, é uma pessoa autoritária, egocêntrica, mas é uma pessoa que gosta de você de verdade. Para muitos aqui, essa pessoa gosta em segredo, tá? Essa pessoa aqui tem um sentimento muito grande por você, pensa demais em você, tem medo de te perder já, tá? É uma pessoa que já gosta de você. Muitos vão saber de quem eu estou falando, tá? Essa pessoa aqui está passando uma grande mudança na vida dela, veja ela se aventurando, entrando nos seus caminhos aí, uma grande oportunidade para vocês, tá? E eu falo para você, você vai gostar bastante de vivenciar seus momentos ao lado dessa pessoa, tá? Você é uma pessoa que vai ter vitórias por rendição. Pode ser alguém do seu passado que vive insistindo para ficar com você, tá? Para muitos é alguém do passado que você vai ceder agora e para outras pessoas é alguém novo que está chegando que passou por um término na vida dele ou dela agora. E eu vejo a energia totalmente favorável para você ter um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa aqui, gente, e você viverá momentos muito felizes, às vezes de sucesso, a carta do mundo fala de vitórias, é uma conexão de vidas passadas, tá? Para você que está com essa pessoa, parece que você sente ela sempre do seu lado, parece que você já conhecia ela, por quê? É uma ligação de outras vidas. E eu vejo essa pessoa e você combinando em tudo, uma cumplicidade total. Para quem não acreditava no amor, essa pessoa que está chegando aqui, gente, está trazendo o melhor do amor para a sua vida. Você e essa pessoa vão celebrar uma vida juntos maravilhosas. Tem gente aqui também que se trata de um triângulo amoroso onde essa pessoa está finalizando esse triângulo para poder te assumir, tá? Vejo comemorações ao lado dessa pessoa. É uma pessoa que gosta da sua forma de tratar ela, da sua atenção. É uma pessoa que gosta da sua dedicação, tá? Vejo que essa pessoa aqui vai se dedicar a você e vejo que é um novo amor para a sua vida. É o novo amor que você tanto queria. Essa pessoa está chegando no seu caminho para trazer possibilidade de você ter tudo o que você sempre quis e de equilibrar a sua vida, tá? E para algumas pessoas é alguém que você já conhece que vai querer se envolver com você, tá? Então aqui são duas situações. Alguém do passado para algumas pessoas e para outras pessoas é alguém realmente novo. Mas essa pessoa do passado você nunca teve nada com ela não, tá, gente? Uma pessoa que você já conhece, ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia especialidade na área amorosa, pessoal. Participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Deixe o seu nome para a corrente de orações aí nos comentários, tá? Quero mandar um alô agora para quem, gente? Josélia Honorato Aquele alô Ana Maria Batista Cadê, cadê, cadê mais quem? Maria Santos Sélvia Maria Sélvia Maria Túlio Dias Fátima Gambaro E Valéria Rodrigues Rosângela Santos Geralda Maria e Ana Maria Todo mundo aqui, ó ligado no canal Enigma do Oriente Essas pessoas que eu falei elas compartilham o vídeo Elas estão sempre ligadas Estão com o nome na corrente de oração Faça igual essas pessoas, tá, pessoal? Para vocês que ouviram o desabafo no início do vídeo eu sou um anjinho, gente Eu sou um anjinho Adoro cuidar de todo mundo Adoro ajudar todo mundo Mas tem gente aí que são pessoas insanas Entendeu? Mas eu vibro bem sempre no meu coração Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Quero mandar alô para o pessoal de Recife Manaus Goiás Goiânia Uberaba Acre Bahia Olha o pessoal da Bahia aí Pessoal do Ceará Vitória Minas Gerais Curitiba Paraná Belém Esse é o canal Enigma do Oriente Rompendo fronteiras, hein? Opção 4 Senhor Obalu aí, pessoal Para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza a pessoa aí Vamos ver como vai ser Opa Olha isso Olha isso Como vai ser a sua semana Na área amorosa Revelação para a sua semana No amor É Canal Enigma do Oriente As cartas Estão pulando aqui Vamos ver, pessoal Lembrando que são Energia generalizada Tá São muitas pessoas Assistindo o vídeo Portanto, se não combinar com a sua realidade Já sabe Participa da promoção Ou faça uma consulta Com a sua única energia Pessoal Opção 4 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver Essa semana No amor Tá Quais são as revelações Pessoal Vejo aqui Uma movimentação Na sua área amorosa Essa semana Momentos de decisões Chegando Tá Eu vejo aqui Que você vai ter Possibilidade Do renascimento Do amor Essa semana Eu vejo você resolvendo Iniciando Uma resolução Na sua vida amorosa Tá Eu vejo você tomando Algum tipo de atitude Uma coisa inesperada Vai acontecer Benéfica Para você Relacionada A pessoa Que você Mentalizou Eu vejo Uma pessoa nova Nos seus caminhos Você já está Conhecendo essa pessoa É uma amizade Que tem tudo Para virar amor Eu vejo aqui Você tendo notícia Dessa pessoa Essa semana E vejo uma renovação Vejo muita alegria Alguma coisa Vai te surpreender Essa semana Que vai realmente Te envolver Mais e mais Eu vejo que Aqui Você vibra Uma energia Uma energia De carinho Uma energia De atenção Para uma pessoa E com isso Você está Liberando O amor Nessa pessoa Essa pessoa Hoje te deseja Bastante Tem amor Tem amor Por você Eu vejo Ela tomando Iniciativa Te fazendo Algum tipo De convite Ela vai sair Dessa paradez Parece que nada Acontecia E ela vai se entregar Porque essa pessoa Está tendo a consciência Que está querendo Vivenciar Ao seu lado Algum tipo De relação Essa pessoa Aqui Ela vai se entregar A você Por que Eu nunca vi Tanta carta De conexão De vidas passadas Três cartas Aqui que fala De conexão Essa pessoa Vem para mudar A sua vida De uma maneira Que você não tem Nem noção Eu vejo Novos projetos Para vocês Eu vejo Uma grande mudança Tem gente aqui Que vai mudar De casa Vai morar Com essa pessoa Futuramente Eu vejo aqui Vocês tendo Uma cumplicidade Total Eu vejo vocês Resolvendo Qualquer obstáculo Para ficar junto Você e essa pessoa Já tem apego Tá bom Muitas pessoas Aqui também Já fizeram Algum tipo De magia Algum tipo De feitiço Para abrir Os caminhos Amorosos Ou para puxar Essa pessoa E está dando certo Tá gente Essa pessoa Aqui está No teu caminho Está na tua vida E é nela Que vai ficar E essa semana Você vai ter Algum sinal Da espiritualidade Que as coisas Estão indo Muito bem Para o seu lado Tá bom Eu vejo Em vez de um momento Aqui de amor De paixão De desejo Momentos sexuais Aqui Momento de completude Para você Essa semana Começa a vibrar Uma energia melhor Para você Tá bom Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Deixe o seu nome Para a corrente Na oração Nos comentários Gratidão